Seguindo a tendência mundial em busca de uma alimentação mais saudável, a Fast Pan traz ao mercado mais um conceito. O Finesse Cake Multigrãos Vapt. Rico em grãos selecionados, o Finesse Cake Multigrãos Vapt possui cremosidade, textura macia e consistência úmida e inigualável. Os sabores são surpreendentes. Banana com passas, castanha do Pará com chia, castanha e nozes com mel, cereais e maçã com canela. Prático e versátil. Pode ser utilizado também na confecção de cookies, bolo fatia e o que mais a sua criatividade permitir. Finesse Cake Multigrãos Vapt. Uma opção de sabor e nutrientes.